Música Ananás e abacaxi. Existe alguma diferença entre elas? O questionamento é grande, assim como as dúvidas. Ananás e abacaxi, de diferente só tem o nome, pois trata-se do mesmo fruto. Muda apenas o local onde é produzido. O ananás é oriundo do sul do Brasil e Paraguai e demora 18 meses para crescer em estufa. Isso é acolhido quando está maduro. O abacaxi, ananás comozos, é uma fruta tropical da família bromeliácea. Seu nome deriva do tupi, uma das muitas línguas indígenas do Brasil, e o acati, que significa fruta cheirosa, que deu origem à palavra abacaxi em português do Brasil. Os navegadores portugueses, quando chegaram ao Brasil e se depararam com essa fruta, atribuíram-lhe o nome que vem do latim, ananás, e foi esse o nome que se tornou o mais popular. Este fruto exótico é oriundo da América do Sul. Alguns investigadores dizem ser originário do Paraguai e Argentina, mas a maioria afirma que esta fruta veio do Brasil. O Brasil é o maior produtor mundial do abacaxi, sendo este produzido em todos os estados. O abacaxizeiro é uma planta de porte pequeno que pode chegar até cerca de 80 centímetros de altura, com o caule reto, folhas duras lineares que se encontram de forma espiralada a partir da base e das pequenas flores, que tanto podem ser rosas ou roxas, e que se aglomeram formando uma espiga que dará origem ao fruto abacaxi. E então, gostou desse vídeo? Sinta o dedo no like, se inscreva, aperte o sininho e divulgue. Para nós isso é muito importante. Tchau! 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 Tchau!